para falar com vocês através da Palavra de Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ezequiel Gomes, eu sou pastor da Rádio Novo Tempo, aqui na Associação Central Sul Rio Grandense. Eu sou natural de São Paulo, moro no Rio Grande do Sul já há dois anos. Tenho o imenso privilégio de servir a igreja aqui. Sou bastante feliz fazendo isso. E desejo que vocês possam abrir a Bíblia, livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. E enquanto vocês abrem a Bíblia, deixa eu anunciar para vocês o título da mensagem desta noite. E o título da minha mensagem é assim, Estilo de Vida e Salvação, Fonte ou Fruto? Vamos conversar um pouquinho então sobre o nosso estilo de vida e qual é a relação do nosso estilo de vida, da nossa maneira de viver com a mensagem ou a realidade da salvação. E nós estamos procurando responder a pergunta, se o nosso estilo de vida, ele é fonte de salvação para nós, se ele nos ajuda na nossa salvação de alguma maneira, em algum grau, em algum sentido, ou não, se o nosso estilo de vida, ele é o fruto ou o resultado da salvação que nós temos pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus e etc. E assim com a Bíblia aberta, então, vamos orar mais uma vez, para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Deus eterno e maravilhoso, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos imensamente que a Tua Palavra está aberta diante de nós nesse momento, Pai. Fala ao coração de cada um de nós, eu oro a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, texto famoso e conhecido, a Bíblia diz assim, Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura Dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou, para que andássemos nelas. Que texto simples, e que implicações profundas, para a vida do ser humano. Paulo, usado por Deus, exalta a verdade, de que a salvação vem pela graça, mediante um instrumento chamado fé, e para não deixar qualquer dúvida, a respeito da questão, Paulo afirma, que vem pela graça, vem pela fé, não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, não vem de nenhum de nós, é um dom de Deus, e ele vai reenfatizar, não de obras, para que no final das contas, ninguém chegue no céu, cantando assim, graças dou, a mim mesmo, que pelo meu estilo de vida, me salvei, e estou no céu. Interessante, ninguém vai chegar no céu, cantando este cântico, mas se alguém, vai chegar no céu, esse alguém, vai cantar, pela graça de Deus, eu estou aqui, porque eu não mereci, estar aqui, mas Jesus me amou, Jesus me salvou, e quando Paulo diz, não é de obras, ele diz, pois somos obra dele, somos feitura dele, nós não somos obras, de nós mesmos, nenhum de nós nasceu, por vontade própria, nenhum de nós está aqui, simplesmente por vontade própria, mas estamos aqui, por obra de Deus, criados em Cristo Jesus, e ele diz, para boas obras, e aqui, as boas obras, servem como, a mensagem do estilo de vida, são as boas obras, eu espero inclusive, que o bem, seja o estilo de vida, de cada um de vocês, que é salvo pela graça, que crê em Jesus, não há outro caminho, para nós cristãos, e em resumo de tudo, a gente pode dizer, salvação gera boas obras, salvação gera bom estilo de vida, mas bom estilo de vida, não gera salvação, abra sua Bíblia, Romanos 11, versículo 6, dá uma olhadinha, vamos pensar, que de repente, alguém se sinta um pouco, incomodado, com essa mensagem, de que o estilo de vida, não gera salvação, e ele pode querer dizer assim, Ezequiel, vai com calma, as implicações disso, são meio complicadas, quer dizer que a gente, pode viver de qualquer maneira, não, nosso estilo de vida, ele vai, talvez ele não nos salve, mas ele pelo menos, ajuda um pouco, pelo menos um pouco, nosso estilo de vida, tem que ajudar, se não, qual que é o sentido, de termos um bom estilo de vida, e se você quiser, pensar por esse rumo, Paulo responde para você, e ele diz assim, E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça, já não é graça, se no final das contas, a gente estudar a Bíblia, e chegarmos a conclusão, por qualquer meio que for, que o nosso estilo de vida, nos ajuda na salvação, de alguma forma, em algum sentido, em alguma maneira, em algum grau, nem que seja um pouquinho, a graça, já não é, graça, agora a salvação, é 99% graça, e 1%, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que, ter um bom estilo de vida, para poder ser salvo, mas Paulo é radical, e ele diz não, graça, é de graça, não vem de vós, é dom de Deus, é a salvação, bom, excelente, respondi a pergunta, do título do meu sermão, será que eu posso mandar, todo mundo embora agora? Ainda não, sabe que, algumas pessoas, que são críticas da Bíblia, elas, gostam de ver, contradição, entre, Paulo, e, ninguém menos, que, Jesus Cristo, e inclusive, esse é um ramo, da área da teologia, que tem muita coisa, produzida em cima, dessa história, inclusive, se diz que, Paulo, é o responsável, por deturpar, o cristianismo, que era uma mensagem, ética, judaica, do primeiro século, e aí, Paulo é um gênio, e ele vai e deturpa o cristianismo, e ensina uma religião, meio grega, meio filosófica, meio teológica, inclusive, essa é uma discussão enorme, no mundo da própria teologia, e eles gostam de ver, a contradição, entre, Paulo, e Jesus, e, esse é o pano de fundo, do que eu quero falar com vocês, daqui a pouquinho, e além desse problema, entre Paulo, e Jesus, existem muitos adventistas, dispostos a considerar, o estilo de vida, como, pelo menos, uma condição, para a nossa, salvação, de alguma forma, o estilo de vida, ajuda um pouco, uma parte, da nossa salvação, e como representante, desse pensamento, dentro da igreja, eu cito, o pastor Fernando Canale, Fernando Canale, é um grande teólogo adventista, ele trabalha nos Estados Unidos, na Andrews University, e ele, lançou uma série, de três artigos, falando de estilo de vida, e salvação, e no final das contas, ele diz, que o nosso estilo de vida, pertence à salvação, e aí ele explica, que de alguma forma, o nosso estilo de vida, inclui, a salvação, e nós temos que ter, um bom estilo de vida, para sermos salvos, e, existem vozes, nesse sentido, dentro do Brasil, também, outros pastores, outros leigos, pessoas que pensam, nessa direção, e a partir, disso posto, abre a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, e eu queria, considerar, algumas questões, nessa discussão, a partir, do sermão, da montanha, que talvez, seja, um dos textos, mais famosos, da palavra de Deus, proferido, por, Jesus, e, nós vamos ler, do verso 1, até o verso 12, e agora, tenta encaixar, aquela mensagem, da salvação, pela graça, que não vem de nós, com essas ideias, que Jesus, prega, livremente, aqui, no texto, de Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, Jesus diz assim, vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se, os seus discípulos, e ele passou, a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados, os humildes, de espírito, porque deles, é o reino de Deus, bem-aventurados, os que choram, porque serão, consolados, bem-aventurados, os mansos, porque herdarão, a terra, bem-aventurados, os que têm fome e sede, de justiça, porque serão, fartos, bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão, misericórdia, bem-aventurados, os limpos, de coração, porque verão, a Deus, bem-aventurados, os pacificadores, porque serão, chamados, filhos, de Deus, bem-aventurados, os perseguidos, por causa, da justiça, porque deles, é o reino dos céus, bem-aventurados, sois, quando por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal, contra vós, regozijai, vos exultai, porque é grande, o vosso galardão, nos céus, porque assim, perseguiram, aos profetas, que viveram, antes, de vós, queridos, sermão da montanha, é fonte, de inspiração, de, zilhões, de mensagens, pastor Ranieri Salles, pastor da igreja do Unaspe, engenheiro Coelho, pregou, uma extensa série, cada um, desses versos, é um sermão, de uma hora, eu não pretendo, gastar todo esse tempo, aqui com vocês, tá, então, eu vou, pedir perdão, de antemão, pela superficialidade, mas, você pode perceber, que, se você ler, esses textos, de forma assim, isolada, de qualquer contexto, ou de qualquer consideração, de fato, essas frases, parecem atribuir, ao ser humano, certos poderes, de barganha, com Deus, de fato, é possível, pensar um pouquinho, nessa direção, a gente fazer, aquilo que se chama, um toma lá, da cá, com Deus, e, seria mais ou menos, assim, eu sou, humilde, de espírito, essa é a minha, contribuição, e em resposta, a minha humildade, de espírito, Deus me dá, o reino, dos céus, está vendo, como funciona, interessante, eu dou, para Deus, as minhas lágrimas, pelas tristezas, pelo pecado, meu, ou das pessoas, ou da sociedade, e, em resposta, as minhas lágrimas, Deus me dá, o consolo, eu dou, ofereço, a Deus, a mansidão, é um fruto, do espírito, e, assim, Deus, me dá, a terra, por causa, da minha mansidão, eu vou herdar, a terra, meu estilo, de vida, é manso, eu vou ganhar, um bom lote, lá no céu, eu dou, a minha sede, a minha fome, de justiça, e, em resposta, Deus dá, a fartura, eu dou, misericórdia, ao próximo, e, Deus, dá misericórdia, para mim, eu, entrego, para o Senhor, um coração, limpo, e, ele, vai me deixar, olhar, para ele, eu, sou, pacificador, e, por causa disso, de quem, eu sou, então, ele me chama, de filho, eu, sou, perseguido, injuriado, por causa, de Cristo, e, então, Deus, me promete, um galardão, no céu, ao lado, de Isaías, Jeremias, Miqueias, Moisés, Pedro, Paulo, e, etc, Não é interessante? Eu faço a minha parte, e, Deus, complementa, com a parte, dele, e, depois, que eu faço, as condições, eu cumpro as condições, então, Deus, me salva, o meu estilo de vida, contribui, para a minha, salvação, de forma, que eu devo, ter um estilo de vida, humilde, para conquistar, o reino dos céus, eu devo, ter um estilo de vida, cheio de lágrimas, para poder ser, consolado, tenho que ter, um estilo de vida, manso, para poder, herdar a terra, no meu estilo de vida, deve existir, fome e sede, de justiça, para eu poder, ser saciado, meu estilo de vida, deve ser, a misericórdia, se eu quiser, ganhar misericórdia, meu estilo de vida, deve ser, um coração limpo, se eu quero, ver a Deus, meu estilo, deve ser, pacificar, se eu quero, ser filho, dele, e tudo isso, gera, para mim, dentre, muitas coisas, consolo, fartura, lote, na terra, e etc, isso gera, para mim, o reino, o reino, dos céus, e, adiante, no próprio capítulo 5, de Mateus, nós não vamos ler o capítulo todo, para não cansar, mas, Jesus se aprofunda, nessa ideia, e Jesus, radicaliza, e ele vai falar agora, da violência, e ele diz assim, olha, se lá no passado, a lei era, não matarás, hoje, a lei é a seguinte, quem se irar, está sujeito, ao julgamento, e agora, a situação ficou meio complicada, para o nosso estilo de vida, né, imagina assim, olha, Brasil e Argentina, na final da Copa do Mundo, no Maracanã, daqui a alguns dias, 0 a 0, jogo inteiro, 43 no segundo tempo, Messi, naquele bom estilo argentino, mete uma bola no ângulo, gol da Argentina, campeão mundial, em cima do Brasil, no Maracanã, e se você se irar, estará sujeito, ao julgamento, e as pessoas se iram, será que o Brasil, inclusive, acho que ia destruir metade do país, se isso acontecesse, tomara que minha profecia, não se cumpra, mas não por causa do futebol, porque isso não importa, agora, Jesus radicaliza, no nosso estilo de vida, não deve haver a violência, não só no sentido das palavras, e das atitudes, mas do próprio sentimento da ira, no coração, Jesus radicaliza, e ele fala da imoralidade sexual, e ele diz assim, olha, lá no passado, era não adulterarás, não pule a cerca, a mulher do vizinho, deixa ela para lá, e aí Jesus vai dizer assim, olha, se você olhar, acabou, com o desejo impuro, também não é só olhar, se não, Deus o livre, se você olhar, com o desejo impuro, acabou, cadê o estilo de vida, para a salvação, foi por água abaixo, ele fala da vingança, antigamente, era dente por dente, agora, você vai levar um tapa numa face, e vai oferecer a outra, e ele vai falar do amor, lá em Levítico, diz para amar o próximo, livro de Levítico, que o pessoal, inclusive, nem gosta muito desse livro da Bíblia, pensam que é um livro muito ruim, mas está lá, amar o próximo, lá naquele livro, e Jesus diz, mas eu te digo, no teu estilo de vida, você deve amar ao inimigo, ao teu inimigo, pessoal, de forma que, Jesus vai resumir essa ideia toda, no verso 48, do capítulo 5, famoso texto, portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito, é o vosso Pai, celeste, Deus não conhece, outro padrão, a não ser a perfeição, mesmo porque, como é que Deus, ia chegar para você, e dizer assim, olha filho, eu não gosto, da imoralidade sexual, mas um pouquinho, você não consegue evitar, então, tudo bem, olha filho, eu não gosto da violência, mas se de vez em quando, você ficar com raiva, até der um tapa, um soco, um chute, um tiro em alguém, eu entendo, é a natureza humana, olha filho, eu entendo que, eu não gosto de vingança, entre seres humanos, mas se você quiser arrancar o dente, de quem te arrancou o céu, também, fazer o que, eu passo por cima disso, tudo bem, você entende, que Deus não trabalha, com essa categoria de coisas, Deus não vai dizer, um pouquinho de pecado, não, tudo bem, Deus nunca admite, um pouquinho de pecado, a perfeição, é o padrão dele, e Deus não conhece, outro padrão, e a partir dessa ideia toda, alguns adventistas, são completamente inclinados, a procurar esse tipo de implicação perfeccionista, eu preciso ser perfeito, eu preciso parar de pecar, eu preciso ter um estilo de vida tal, que isso contribua para a minha salvação, eu vou comprar a minha salvação, pelo meu estilo de vida, perfeito, e eles pensam, essa é a mensagem de Jesus, e aí você já começa a perceber um problema com Paulo, quando você diz que essa é a mensagem de Jesus, e Paulo vem dizer salvação pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, aparentemente há um problema sério na teologia, se você der ouvidos a Jesus, você vai tentar ganhar a sua salvação pela perfeição, se você der ouvidos a Paulo, você vai crer na salvação pela graça, e o trágico, inclusive, é que dentro da igreja se ouve muito mais a versão de Paulo, do que a versão de Cristo, se a gente for seguir por esse rumo, é interessante essa ideia também, agora, quem sabe nesse momento, eu criei um bom problema para resolver com vocês, quem sabe né, vamos começar a desvendar esse mistério, volta para o capítulo 1 do livro de Mateus, versículo 21, e a gente vai começar a desatar alguns nós, nesta noite, a partir de toda essa ideia, e aqui nós temos a mensagem fundamental da missão de Jesus, e nessa mensagem fundamental, o anjo Gabriel aparece para Maria, e profetiza assim, ela Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, por quê? Porque ele salvará o seu povo, dos pecados deles, opa, salvação por Jesus, não salvação pelo meu estilo de vida, capítulo 6, versículos 9 a 15, famosa oração, e mais famosa do que essa, não tem, quando no Pai Nosso, os discípulos viam Jesus orar, Jesus era um homem de tremenda oração, e chega uma hora que eles ficam curiosos, né, Senhor, eu quero aprender como é que oram, porque eu não consigo orar assim, e Jesus na maior simplicidade do mundo diz assim, portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E é tão interessante essa ideia, porque Jesus chega no final, no último verso do capítulo 5, ele estabelece a perfeição como padrão, não tem pecado, padrão é perfeição, não pecado. E quando ele nos ensina a orar, ele nos ensina a pedir perdão, pelas nossas dívidas. Jesus prega a perfeição, mas ele tem plena consciência, da nossa imperfeição. E se nós dependêssemos de uma perfeição, para ganhar o céu, eu seria o primeiro a desistir de chegar lá. Não sei se vocês também não iriam me acompanhar. Tem alguma coisa errada com essa mensagem da salvação pela perfeição ou pelo estilo de vida. E essa necessidade de perdão, eu posso dizer que ela acompanha a necessidade do pão. O pão nosso de cada dia. E eu poderia dizer o perdão nosso de cada dia. porque no nosso estilo de vida ainda há pecado cada dia. Mateus 26, versos 26 a 30. Possivelmente é o último texto que nós vamos ler hoje. E eu queria conduzir vocês a um momento sublime e triste. Quando Jesus Cristo se reúne para a sua última refeição neste planeta. E a Bíblia diz assim, Mateus 26, a partir do verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e abençoando o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo, Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei este fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o mino, saíram para o monte das oliveiras. E Jesus vai para o Getsemane e ele vai gritar para Deus, Passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade do Pai é que Jesus Cristo seja destruído na cruz do Calvário. Porque esse é o único caminho de salvação. Não tem outro. Não há como conquistar a salvação por nenhum outro caminho, por nenhum outro meio que não seja através da pessoa de Jesus. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Ninguém vai ao Pai pelo seu estilo de vida. Ninguém. E isso tem que ficar absolutamente claro. Jesus entrega o seu corpo, derrama o seu sangue para a remissão de pecados. A cruz é o único caminho para o céu. É a cruz que compra o céu. Não é o estilo de vida. Essa é a verdade. mesmo porque nosso estilo de vida pode ser ótimo. E sinceramente eu desejo que teu estilo de vida seja ótimo. Em relação à alimentação, à sexualidade, ao sono, às palavras, ao trabalho, ao estudo, a tudo e qualquer coisa que você fizer. Eu espero que você tenha uma vida excelente. mas a tua vida excelente ainda é uma vida pecadora dependente de Jesus Cristo. E se há salvação, essa salvação é por graça. E se existe graça, é porque houve redenção. Porque para nós é de graça, mas para ele custou caro. E ele pagou o preço. e essa redenção proporciona a mensagem da justificação pela fé, independentemente das obras da lei, Romanos 3,28. Não depende da tua obra da lei, conquanto eu espero que todos vocês estejam andando em harmonia com a lei de Deus, tá bom? Mas essa harmonia não compra para você o céu. Justificação pela fé gera reconciliação e paz com Deus. E é a partir dessa paz com Deus que nós temos a harmonia restaurada e refletimos a vontade de Deus no nosso estilo de vida. E a partir da relação de fé por graça, por misericórdia, por amor, então humildade de espírito, lágrima, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia ao próximo, coração limpo, paz ou sofrimento cristão, demonstram que a obra da graça de Deus não foi em vão. Entende a relação entre as coisas? Não é humildade de espírito para Deus me salvar, é porque ele me salvou que um ser orgulhoso como eu pode ser humilde de espírito. Uma pessoa orgulhosa que pode ser transformada em uma pessoa humilde. Uma pessoa impura que pode ser transformada em uma pessoa pura em relação a vícios, em relação a pecados, em relação a transgressões, em relação a mil coisas. que esse mundo contém. E essa é a verdade. Mas Ezequiel, e se alguém tentar burlar o sistema da graça e entrar no céu pelo seu estilo de vida? Não Ezequiel, eu não quero saber de graça, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de batismo, eu não quero saber de fé, eu não quero saber de Bíblia, eu quero saber do seguinte, eu vou viver uma vida honesta e correta, Deus não vai me salvar? pelo meu estilo de vida? O que é que vai acontecer com quem tentar seguir esse caminho? A verdade é, que quem tentar seguir esse caminho, jamais poderá entregar a Deus um coração humilde, jamais terá para oferecer um coração contrito, um coração sedento, um coração misericordioso, um coração puro, um coração pacificador ou que sofre pelo que é bom, porque essa não é a nossa natureza, e mesmo que, vamos pensar que a gente amadureça e chegamos a um momento da nossa vida que sem Jesus, nós nos tornemos humildes, contritos, misericordiosos, pacificadores, gente boa, e não transgredimos as leis, e estamos muito bem, mesmo que alguém chegasse a esse ponto, ainda restaria os pecados do seu passado, porque até você chegar ao ponto da pureza, você passou por muita impureza, até você chegar ao ponto da paz, você teve que brigar bastante, para ver que aquilo não vale a pena, para você chegar ao ponto da fidelidade, você conheceu o quão amargo é ser infiel, e essa experiência de todo ser humano, não tem um que escapou, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3,23 portanto, se alguém tentar burlar o sistema da graça e entrar no céu pelo estilo de vida, jamais conseguirá, porque não existe céu sem Jesus, mesmo para quem tem um entre aspas bom estilo de vida, mas Ezequiel, o que dizer daqueles que querem mesclar, tá bom Ezequiel, eu aceito a graça, mas deixa eu acrescentar um pouquinho de estilo de vida também, para eu poder ter as rédeas da minha igreja na minha mão, para eu poder dizer para eles, olha, você quer ser salvo? Olha a sua roupa, viu, porque você vai ser salvo pela tua roupa, tu quer ser salvo? Seja vegetariano, viu, porque tu tem que ser vegetariano para ser salvo, você quer ser salvo? Então você me obedeça, viu, porque para você ser salvo, tu tem que me obedecer, e a gente começa a usar esses argumentos para ter a rédea da igreja, e a implicação é essa, no fim a minha roupa me salva, no fim a minha comida me salva, no fim o meu dízimo me salva, o meu sábado me salva, a minha pregação me salva, e aí, como é que a gente resolve o problema dessa situação? Bom, primeiro de tudo, nós já lemos aqui essa noite, Romanos 11, verso 6, se é pela graça, é de graça, se começou a entrar alguma coisa a mais, já não é graça, ou seja, isso já é suficiente para mostrar que não existe acréscimo de obras ou estilo de vida a graça para nos salvar, se não a graça não é graça, Paulo é claro, e a única forma de negar isso é negar o que Paulo diz, aí tu tem que dizer que Paulo foi usado pelo diabo, se você crê dessa forma, aí tudo bem, mas essa não é a fé adventista do sétimo dia, agora eu queria terminar essa mensagem trazendo um texto de Ellen White para vocês, muito oportuno para essa discussão toda, fé e obras, página 24, Ellen White diz assim, se juntássemos tudo o que é bom, santo, nobre e belo no ser humano, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana, ou na obtenção de mérito, essa proposta seria rejeitada como traição, dá uma olhadinha na implicação, pegue tudo o que é bom, tudo o que é nobre, tudo o que é santo, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é manso, tudo o que é fiel em um ser humano, mas não pegue só as partes isoladas, pegue tudo, junte tudo, pegue assim um saco de 50 quilos, com tudo que é bom no ser humano, e diga assim, olha, eu estou trocando esses 50 quilos de coisas boas que eu juntei em mim, no meu estilo de vida, e eu quero trocar esses 50 quilos de estilo de vida, por um centavo de salvação, sabe o que que os anjos iriam responder? Você é um traidor da palavra de Deus, porque você acha que você pode comprar o céu com teu estilo de vida? Cristo nos trouxe graça, e a graça é o único caminho ao Pai, e é por isso que o Evangelho é uma boa notícia para nós essa noite, por isso o Evangelho é uma boa notícia, salvação gera estilo de vida, estilo de vida não gera salvação, portanto nós concluímos que o estilo de vida é um fruto da salvação, jamais é uma fonte da salvação, mas Ezequiel, quando eu leio a Bíblia, eu encontro tanta coisa sobre estilo de vida o que eu tenho que fazer o que não tenho que fazer por que isso? se a salvação é tão simples, é tão fácil, é de graça, é só crer, é só aceitar, por que tem tanta regra sobre o sábado, sobre o dízimo, sobre a alimentação, ou sobre isso, ou sobre a sexualidade, ou sobre aquilo, e você pode encontrar muita regra para o teu estilo de vida na Bíblia, por que Ezequiel? Tá à toa isso aí na Bíblia? Deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês, a Bíblia fala de salvação pela graça, e quando a Bíblia fala de estilo de vida correto, ela está contrapondo o estilo de vida correto ao pecado, e não tentando negar a salvação pela graça, tente entender o argumento, quando eu digo para você não minta, o que eu estou querendo fazer por você? Educar o seu estilo de vida para que a mentira que é um pecado não faça parte do seu estilo de vida, tá entendido? É simples, santificação, melhor, gente, vamos ser honestos, vamos ser verdadeiros, ok, esse é o meu objetivo, é que o diabo não seja o seu senhor, é que o diabo seja na tua vida, controlando a tua vida, porque a mentira vem dele, esse é o meu objetivo, o meu objetivo para você não mentir, não é negar que a salvação é pela graça, você acha que eu sou louco? Entende a questão? No final das contas é simples, todo estilo de vida que nós devemos ter como bom, servem para gente lutar contra o pecado que nos faz o mal, que nos gera morte, que nos gera condenação, e salvação pela graça é o contrário da condenação, e é por isso que quem é salvo pela graça luta contra o pecado, entende a diferença? Só que nós não devemos amarrar um fardo em cima das pessoas, você tem que fazer isso para ser salvo, porque ninguém suporta esse fardo, ninguém carrega esse fardo, agora, quando você diz para as pessoas, você tem pecado no seu estilo de vida, existe alguém que te amou como amor eterno, e deu a sua vida por você, para que a sua violência seja perdoada, sua imoralidade sexual, seu problema com dinheiro, seu problema com fofoca, seu problema com mentira, seu problema com sábado, seu problema com a família, que é um monte de pecado no estilo de vida das pessoas, e quando você diz isso para elas, que Jesus as amou, com amor infinito e eterno, e derramou seu sangue, para perdoar e transformar a vida delas, os fardos caem ao pé da cruz, é diferente, eu não vou carregar o fardo sozinho para me salvar, eu tenho um salvador, que já me salvou, e por amor a ele, eu vou lutar contra o meu pecado, que é meu, que eu sei que é meu, e eu vou chorar aos pés dele, eu vou orar aos pés dele, eu vou buscar ele, eu vou aceitar ele no meu coração, eu vou ser batizado, eu vou andar em novidade de vida, e quando eu errar, eu vou voltar aos pés dele, e eu vou ter o melhor estilo de vida e pregar o seu evangelho, mas eu não vou chegar diante dele, e dizer assim, Senhor, posso me salvar pelo meu sábado? Posso me salvar pela minha roupa? Posso me salvar pelas músicas que eu ouço ou que eu não ouço? Posso me salvar porque eu não vou no cinema? Posso me salvar por fazer qualquer coisa, ou por não fazer qualquer coisa? Porque a salvação não é barganha, a salvação é fé em Jesus Cristo. Eu termino essa mensagem fazendo um apelo, eu não conheço uma quantidade de pessoas que está aqui, não sei quem são membros da igreja, quem não são, talvez existam pessoas no vale da decisão, precisando de alguma forma tomar uma decisão séria ao lado de Jesus Cristo e nascer para uma nova vida para poder desfrutar da salvação. Existe alguém aqui que precisa ser batizado no futuro breve, que já tomou a decisão, está tomando essa decisão, está estudando a Bíblia? Gostaria de ver as mãos? Não sei se tem alguém aqui entre nós? Possivelmente não. Você? Parabéns pela tua decisão, viu? Parabéns. Deus os abençoe imensamente, confirme nessa caminhada, viu? Cristo, tá bem? E quem sabe tudo isso que eu falei essa noite foi só para os dois, para eles poderem entender algumas coisas que vocês já entenderam. Ou talvez, quem sabe essa noite, alguns de nós também pudemos clarificar um pouquinho algumas coisas dentro do nosso coração e por isso nós louvamos a Deus esta noite, porque esta noite foi um dia de salvação, amém? Vamos terminar esse culto, vamos nos colocar em pé e vamos invocar o nome do Senhor orando a Ele eu vou dar alguns segundinhos para cada um poder agradecer poder pedir poder se entregar nas mãos do Senhor e daqui a trinta segundinhos eu termino fazendo oração aqui da frente oremos Pai 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 eterno querido obrigado pelas orações de cada filho e filha teu aqui esta noite Pai obrigado porque nesse momento sobe ao céu Pai pedidos agradecimentos porque nesse momento nós pudemos entender que a gente nunca iria poder comprar nossa salvação pelo nosso estilo de vida mas que a tua graça infinita é capaz de transformar nossa forma de viver neste mundo Pai Senhor nós não temos poder por nós mesmos nós somos fracassados pecadores errantes mas nesta noite nós clamamos que pela tua graça infinita e a tua misericórdia o Senhor perdoe os nossos pecados Senhor por favor transforma a nossa vida nos ensina a viver corretamente diante da tua lei da tua palavra e da tua vontade que a oração sempre faça parte do nosso estilo de vida Pai que a cada dia possamos entregar a nossa vida em tuas mãos e receber do céu a misericórdia e a salvação da qual nós carecemos Pai abençoa cada um de nós aqui nesta noite e que a tua graça acompanhe a cada um para a salvação eterna nós nós oramos nós oramos em nome de Jesus Cristo amém se puder dar um abraço em quem está do teu lado desejo uma ótima noite que Deus os abençoe e agora até o sábado às nove da manhã escola sabatina às dez e meia oculto Deus os abençoe a salvação Obrigado.